Oi gente, eu sou o Léo do blog LVC Estilo e hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês falando sobre minha reeducação alimentar Eu já falei algumas vezes aqui em vídeo pra vocês sobre isso, né, sobre esse assunto Algumas pessoas ficaram com dúvida, tipo, meu Deus, mas você é magra Então, não só aqui por vídeo, mas pessoalmente também Então eu vim falar um pouco mais sobre isso com vocês Mas, para vocês saberem sobre esse assunto, é só continuar assistindo o vídeo Música Quero começar falando que eu não fiz dieta O meu foco nisso não foi em nenhum momento emagrecer E sim aprender a comer Porque eu não comia direito, eu comia tudo errado, eu comia muito doce Óbvio, eu sei o que eu posso e o que eu não posso comer pra mim ser saudável Mas eu sou assim Se eu tiver um cardápio pra mim seguir, eu vou seguir Se eu comer, assim, ah, vou comer, eu vou comer qualquer coisa Então, por isso eu decidi ir na nutricionista E foi uma coisa muito boa que eu fiz Aí eu consegui aprender a comer, a quantidade certa, o que eu comi em tal horário Qual horário que eu podia comer e qual horário que eu não podia Se eu podia comer entre uma refeição e outra, o que eu podia comer E assim, foi maravilhoso essa minha decisão de ir na nutricionista Mas, ir na nutricionista não significa que eu fiz dieta Vocês me perguntam, se você não fez dieta, como você emagreceu? Há alguns anos atrás, eu pesava 85 quilos E atualmente eu peso entre 74 e 75 Ou seja, já pesei, já cheguei a pesar 70 quilos Mas não era feliz com esse peso Aí vocês me perguntam, como você fez pra emagrecer tanto? E em tão pouco tempo Não foi tão pouco tempo Porque fazem mais ou menos 4 anos que eu tinha esse peso No ano passado, eu cheguei a pesar 70 quilos E esse ano eu cheguei no meu peso ideal, que é 74 e 75 quilos Eu emagreci por problemas psicológicos Que eu não quero falar aqui Eu já falei, enviei algum vídeo pra vocês aí Mas o meu foco Não foco, né? O tempo que eu mais perdi peso Foi o tempo que eu não tava bem comigo mesmo Então, eu me sentia gorda Eu não era feliz com o meu corpo E eu não, nesse tempo, eu não pensava mesmo em Eu não tô feliz com o meu corpo Eu vou atrás de emagrecer com saúde Porque senão eu vou ficar doente Há uns 6 anos atrás eu cheguei a ter começo de anemia Mas eu era gordo Mas eu não comia direito Não que eu era gordo, sabe? Eu era acima do meu peso Mas não porque eu comia muito Eu comia muita besteira E não muita comida Daí, há algum tempo, eu resolvi que eu não estava feliz com o meu peso Apesar de eu estar muito magro Meu corpo ainda não era do jeito que eu queria Ele ainda não é Só pra constar, ele vai mudar Tenho fé Então, eu fui melhorando, sabe? Fiz tratamento psicológico Fiz algumas coisas lá que eu deveria fazer E melhorei comigo mesma Então, eu resolvi, esse ano, ir na nutricionista Que é algo que eu já queria há muito tempo E então, eu fui Tô no meu peso ideal Mas preciso perder ainda gordura Então, eu só vou perder essa gordura Quando eu fizer a academia E não exercício sozinho Porque eu não sei o que eu posso, o que eu devo O que eu não posso fazer Entendeu? Mas foi assim que eu emagreci Eu não fiz dieta pra emagreci Eu emagreci, de repente, por problema psicológico E depois, eu só melhorei a minha alimentação E óbvio, a perda de 4 quilos foi consequência dessa alimentação melhor Por que perda de 4 quilos? Porque eu cheguei a pesar 70 quilos Aí eu fui melhorando o meu pensamento Melhorando a parte interna do meu corpo Daí eu comecei a engordar Porque eu voltei a comer Então, eu engordei 8 quilos Eu fui pra 78 quilos Daí, eu resolvi fazer reeducação alimentar com 78 quilos E a reeducação me fez perder 4 quilos Vocês não devem ter notado muita diferença pelo vídeo Aí vocês me perguntam Por que você fez reeducação alimentar se você era magro? Eu já falei aqui nesse mesmo vídeo pra vocês Era vontade minha Ir na nutricionista, sabe? Saber comer realmente Saber o que eu posso Saber o que eu não posso Saber a quantidade certa Porque eu sou muito relaxada Se eu não tiver alguma coisa pra me seguir Eu não vou fazer nada, sabe? Eu vou... Sabe? Simplesmente comer Então, eu resolvi fazer Ir na nutricionista Fazer reeducação alimentar Apenas para saber comer Porque eu não sabia Aí você me fala Tipo, Léo Eu trabalho, eu estudo Eu faço bico Eu faço não sei o que Eu sou autônomo Eu faço não sei o que Eu trabalho num horário diferente Como que eu vou conciliar reeducação alimentar E minha rotina? Pra mim, foi muito fácil Por motivos de Eu... Na minha rotina Eu já tinha horários de comer Então, o que que minha nutricionista fez? Ela conciliou Ela lá Nos parâmetros dela Minhas refeições com os meus horários Ela não deu um horário específico dela Ela não programou ela, sabe? Ela fez uma entrevista comigo Perguntou meus horários O que que eu comia em cada horário O horário que eu acordava O horário que eu ia dormir O horário que eu tinha pra comer Em cada fase, sabe? Do meu dia E depois dessa entrevista Ela... Uma semana depois Eu fui numa segunda Fiz essa entrevista Na outra segunda Ela já me deu o cardápio Com meus horários Com o que eu podia comer Em cada horário E tudo mais Então, pra mim Foi muito fácil Por esse motivo Eu já tinha horários Que eu poderia comer, sabe? A hora que eu acordo No meu trabalho Lá onde eu sou bolsista Tem um horário Que eu posso comer A hora que eu chego em casa Eu posso comer A hora que eu vou sair Pra faculdade É um horário que eu tenho Que comer Então, assim Foi dando tudo certo Se encaixando com a minha rotina Mas o meu conselho Pra você que tem uma rotina Bem corrida É ir na nutricionista Porque ela vai encaixar Tudo que você precisa Nas horários que você tem E algo essencial Que minha nutricionista Passou pra mim Fazer aliado A reeducação São exercícios físicos Eu comentei com ela Que eu não tinha Horário disponível Pra ir na academia Mas eu fazia Algumas coisas em casa Daí Ela perguntou O que que era Eu falei de cadastro Que eu acompanho De vídeos que eu vejo De matérias Que eu tento copiar Então Eu expliquei pra ela Tudo que eu fazia Falei assim Eu não faço exatamente igual Porque o meu Condicionamento físico E O tempo de Exercício que eu tenho Não é igual Dessas pessoas Eu adapto Pra um começo Sabe Eu diminuo Eu vou aumentando Progressivamente Porque eu não posso Começar a fazer tudo Porque Né gente Vocês devem saber Que isso é prejudicial Então Fazer exercício físico Aliado a reeducação alimentar Ajuda muito mais E Vocês vão saber mais Sobre exercício físico Reeducação alimentar Dieta Tratamento estético Logo mais Num vídeo que vai entrar Aí no canal Então Aguarda Bom gente Esse foi o vídeo De hoje Foi só mesmo Pra contar Minha experiência Com reeducação alimentar Pra vocês Se vocês gostaram Não se esqueçam De dar like no vídeo Compartilhar ele Se inscrever aqui no canal E ativar as notificações Pra vocês não perderem Nenhum vídeo Novo aqui do canal Tá bom Então é isso Beijitos Até mais Tchau 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 Obrigado.